E nós vamos falar um pouquinho a respeito do método T, do teste T, que é o teste de estudante. Ontem nós já falamos um pouquinho, esse teste é utilizado para determinar o intervalo de confiança. Mas é só para isso que esse teste serve? Não. Existem outras aplicações associadas ao teste T, e nós vamos ver algumas hoje, tá bom? Então, o teste T, ele pode ser utilizado para nós fazermos uma comparação, ok, de um valor médio, tá? Então, eu posso ser utilizado para comparar um grupo de medidas com outro, visando decidir se esses grupos de medidas são diferentes ou não, tá? Sempre que eu falo com os exemplos fica mais fácil da gente estar visualizando isso, tá bom? Então, o que nós consideramos aqui como hipótese nula, estatisticamente falando, né? Os valores médios de dois conjuntos de medidas são iguais. Então, é isso que nós vamos verificar. Vamos supor que eu desenvolvi um método para analisar chumbo em solo, por exemplo, ok? E um outro laboratório, um outro analista, também desenvolveu um método diferente para analisar chumbo em solo. Será que os nossos métodos, apesar de diferentes, eles são equivalentes? Eles geram um conjunto de medidas, ok? Que eu posso considerá-las como iguais, tá bom? Então, é isso que a gente vai verificar aqui um pouquinho. Dois valores medidos, eles nunca vão ser exatamente iguais, mas nós precisamos verificar se eles são válidos, tá bom? Então, normalmente, o que nós chamamos de hipótese nula, ela é rejeitada se existe uma chance menor que 5% de que a diferença observada surja devido a um erro aleatório, ou seja, ok? Nós vamos trabalhar, se essa chance tem que ser menor que 5%, nós vamos trabalhar com um intervalo de confiança de 95%, tá bom? Então, 95% normalmente é o recomendado, tá legal? O que isso significa? Se eu fizer 20 tentativas, tá legal? 20 análises diferentes, significa que 95%, eu tenho uma probabilidade de 5% desses valores estarem corretos, ou seja, de 20 tentativas, 19, ok? Vão estar, como se eu tivesse 19 acertos e um erro, né? 19 representando os 95% e 5 representando o erro, tá bom? Então, na realidade, o teste T, tudo que eu mandei para vocês aí na tabela, tudo que nós estamos falando até agora, pessoal, ele só é válido quando nós temos um conjunto de dados que se comporta como uma distribuição normal, tá bom? Se vocês tiverem dúvida o que é a distribuição normal, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, ok? Que nós construímos os histogramas, tá? Então, o histograma, ele tem aquela aparência como se fosse um sino, ok? Que é a maneira como os nossos dados se distribuem. Se os nossos dados não se distribuem de forma normal, eu não posso utilizar essas ferramentas, tá bom? Para a alegria de todos nós, grande maioria de conjuntos de dados apresenta uma distribuição normal, tá bom? Vamos analisar aqui, vamos fazer uma situação problema para que a gente possa entender um pouquinho isso que eu estou falando, tá bom? Ó, uma amostra de carvão foi adquirida como sendo um material padrão de referência. Então, uma amostra de carvão foi comprada, se ela é um material padrão de referência, o que nós chamamos de material de referência, ou seja, ela foi obtida por meio de um laboratório certificado e nós temos um laudo da composição dessa amostra, tá bom? E aqui tá, ela foi certificada pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, que é o NIST, dos Estados Unidos, ok? E no laudo dizia que essa amostra continha 3,19% de enxofre. Então, é um dado de um material padrão referenciado, ok? Bom, visando validar o método para análise de enxofre, um químico analisou diferentes amostras desse material e obteve os seguintes resultados. Então, aqui nós temos os resultados obtidos, tá bom? Bom, o método desenvolvido é válido? Então, voltando, comprei uma amostra de carvão certificada, tenho o laudo de quanto tem de enxofre nessa amostra e eu, químico, desenvolvi um método para determinar enxofre nessa amostra de carvão. E eu preciso saber se o meu método é válido, se eu posso usar o meu método para determinar enxofre em carvão. Essa é a pergunta, tá bom? E como que nós vamos fazer essa verificação? Utilizando parâmetros, ferramentas estatísticas. Existem duas maneiras de resolver esse exercício, tá? Uma delas é utilizando o intervalo de confiança e depois eu vou resolver de uma outra forma, tá? Eu prefiro, pelo intervalo de confiança, para mim fica mais fácil de visualizar, mas assim diferente, tá? Eu vou resolver para vocês de duas maneiras. Então, voltando. Sempre que eu tenho um conjunto de dados, eu preciso ter a média e o desvio padrão. Então, aqui eu já calculei para vocês. Aqui nós temos 3,26% como valor médio, tá bom? E 0,04% como desvio padrão, ok? Então, preciso ter a média e preciso ter o desvio padrão. Então, o que nós vamos verificar? Nós podemos resolver esse exercício calculando o intervalo de confiança, ok? Então, como que nós calculamos o intervalo de confiança? Da mesma maneira como nós havíamos visto ontem e no nosso exemplo hoje, tá? No começo da aula. Então, o que nós temos aqui na realidade, tá? Eu tenho um conjunto de, basicamente, aqui, 4 amostras. Então, se eu tenho 4 amostras, eu vou trabalhar sempre com 1 grau de liberdade a menos. Então, eu vou ter 3 graus de liberdade. E aí, vocês vão ver o valor correspondente, ok? Na coluna de 95%, tá bom? E aí, o que nós temos aqui na realidade, tá? Se vocês observarem. Nós temos um valor de 2,353, que é o valor de T. E nós vamos substituir aqui nessa expressão. Então, 3,26 é a média, mais ou menos o valor de T, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz do nosso número de dados, né? Que são 4 dados que nós temos. Quando nós fazemos essa conta, nós chegamos nesse valor, né? O 3,26 eu mantive e eu resolvi só essa porção aqui do cálculo, tá? Que vai dar 0,05. Então, nós temos um valor de 3,26 mais ou menos 0,05%. Tá legal? O que que isso representa, pessoal? Isso representa que nós temos um intervalo de confiança de 95%, no qual, ok? Nós temos aqui o 3,26 como, ok? Um valor mediano. E nós temos o valor máximo desse intervalo de 3,31 e o valor mínimo de 3,21. Ou seja, essa distância aqui, entre o valor médio e os extremos, vai ser sempre 0,05. Então, esse é o nosso intervalo de confiança. O nosso intervalo de confiança vai de 3,21 a 3,31%, tá? Esse é o nosso intervalo de confiança. Aí eu pergunto pra vocês, quanto que tem de enxofre nessa amostra de carvão, de acordo com o laboratório certificado, tá? Quanto que tem? Tem 3,19. 3,19 faz parte do intervalo de confiança? O valor verdadeiro está dentro do intervalo de confiança? O valor certificado é 3,19. O método não é válido. Por que que o método não é válido? Porque o valor verdadeiro não está dentro do intervalo de confiança, ok? Então, existem erros aqui que realmente são significativos e eu preciso melhorar esse método, ok? Tudo bem, pessoal, quanto a isso? Qualquer coisa, postem aí no chat, tá? Dê um sinal de vida aí no chat, por favor. Se está tudo bem, põe um joinha. Se está com problemas, coloquem aí as perguntas. Então, vamos lá. Essa foi uma maneira de calcular, que é pelo intervalo de confiança. Nós vamos calcular de outra forma esse exercício, tá bom? Mas nós vamos chegar, obviamente, à mesma conclusão, tá legal? Então, vamos entender aqui um pouquinho, tá? A gente vai agora calcular de uma segunda maneira, tá legal? Esse exercício aqui. E qual seria essa maneira? Calculando o valor de T. Ao invés de nós calcularmos o desvio, ou melhor, o intervalo de confiança, nós vamos resolver esse exercício calculando o valor de T, tá legal? E como é que funciona isso aqui na realidade, tá bom? Nós temos aqui o valor médio, o desvio padrão, o número de dados, tudo isso, né, reproduzir ali do slide anterior, e o valor certificado como sendo 3,19, tá? E nós temos essa equação aqui, que representa o intervalo de confiança, tá legal? Temos aqui o valor de T, que é 2,353, o mesmo valor de T anteriormente. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos mexer aqui nessa equação, de modo que a gente isole o T. E aí eu posso calcular o valor de T. Mas o valor de T não é o valor que está na tabela? É o valor que está na tabela. Mas nós podemos estimar um T calculado. O que seria esse T calculado? Nós vamos substituir os dados aqui nessa equação, tá? Então nós temos aqui, ó, X é a média, menos o valor conhecido, que seria o valor verdadeiro, que é 3,19, dividido pelo desvio padrão, vezes a raiz do número de dados, que é a raiz de 4. Quando a gente resolve essa conta, a gente tem um valor calculado para T de 3,5, ok? O que acontece, pessoal? Qual é o valor verdadeiro do T? 2,353. O valor que nós calculamos está acima do valor verdadeiro de T. O valor calculado do T está muito maior do que o valor verdadeiro. O que isso significa na realidade, tá? Isso significa que se esse T calculado, tá? Ele for menor que o T que nós temos aqui na tabela, essa diferença não é significativa e eu posso considerar o método. Entenderam? Se esse valor for maior que o T tabelado, a diferença é, sim, significativa e eu não devo considerar esse método, ok? Então, se vocês observarem aqui nesse exemplo, nós vamos ter que o T calculado é maior que o T tabelado, ok? Portanto, eu não devo considerar o método. A diferença entre esse método e o valor correto, vamos dizer, é, sim, significativa, certo? Então, eu não posso considerar. Foi a mesma conclusão, ok? Pela outra forma que eu resolvi. Mas como que eu resolvi da outra forma? Pelo intervalo de confiança. Eu verifiquei o intervalo de confiança e eu vi que o valor verdadeiro está fora do intervalo de confiança. Então, esse método não é compatível, ok? O método precisa ser reajustado, tá legal? Mas a gente também poderia ter calculado dessa forma, pelo valor de T. Se esse valor de T, ele for acima do valor da tabela, a diferença é significativa e eu não posso considerar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, tá bom? Qualquer coisa vão colocando, tá? Então, são duas maneiras de chegar na mesma conclusão final, tá bom? Então, a conclusão aqui é que esse método precisa ser melhorado, tá? Esse método não está sendo válido, porque ele não está permitindo com que realmente eu encontre um valor muito próximo do valor verdadeiro, ok? Então, vamos lá.